Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as narrações das orações dos Salmos, 143 e 144. E o que representa os Salmos 143? Vejamos. No Salmos 143, o salmista Davi nos revela que seu coração está em pânico. As adversidades são muito e não há tranquilidade ao seu redor. Em muitos momentos de nossas vidas ficamos assim. São tantas demandas, adversários, processos, todos eles roubam nossas forças e não facilmente dão certo. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 143 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. 2. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. 3. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até ao chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. 4. Pois que o meu espírito se anguste em mim, e o meu coração em mim está desolado. 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, ou medito na obra das tuas mãos. 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. 7. Ouve-me depressa, ó Senhor, ou o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque te levanto a minha alma. 9. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para ti, para me esconder. 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. 12. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 143. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 144. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o Salmo 144? Ao contrário dos Salmos anteriores, o Salmo 144 parece ter sido escrito por Davi em um tempo posterior à perseguição por Saul. Desta vez, o rei demonstra-se consternado com problemas nas nações vizinhas, especialmente os filisteus. Mas, mesmo assim, louva ao Senhor, e ora por ajuda contra seus algozes. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 144. 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para peleje e os meus dedos para a guerra. 2. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, o escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. 3. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. 5. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes, e fomegarão. 6. Vibra os teus raios e discípua-os, e envia as tuas flechas, e desbarata-os. 7. Estende as tuas mãos desde o alto, o livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. 8. Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores. 10. A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. 11. Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade. 12. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. 13. Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. 14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. 15. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E assim, fechamos as narrações dos Salmos 143 e 144. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.